Música 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 Beato! 11, 12! 2, 2, 2, 3, 4! Bravo! Vai, turnz! 2, 2, 3! 2, 3, 2! Preto! Bravo! Tchau, tchau. Bravo, Vlad! Bravo! 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 Bravo, Vlad! Bravo! Brava! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! A gente vai lá, a gente vai lá! Não vai bater! Obrigado, obrigado, obrigado. Aplausos 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí! Obrigado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Travamos no trance. Um abraço de novo, ok? Um abraço de novo, do que é isso não é o que você está dando? Tens a uma hora melhorou, não é um abraço. Um abraço disso, a não é? Há que é isso? Amém. Cere David, cere David. Hai ca a luat efect spre timpul acesta. Fati-o David asa, iei fata David. Salhou, cio. Come be duh, cio. unde greading Ce film Obrigado. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca o iau cu tine. Deci eu te-ai vrea daca vrea daca. Deci eu te-ai vrea daca Deci eu te-ai vrea daca eia coaços. Bine dumne! Vamos!